Música Bom, como nós estamos aqui ainda, né Lucas? Na fazenda Palmeiras aqui do Marcelo Gerbi e Lucas Gerbi Falando sobre as plantas para produção de óleos essenciais Nós chegamos ao viveiro, de onde saem as mudas para o campo E agora está aí a dificuldade, todo mundo acha muito fácil Você viu lá aquela área grande de citronela, são 40 alqueiras Se fosse plantar com semente seria uma facilidade, seria um docinho de coco Mas não é nada disso, é muda por muda colocando no campo E fazendo essas mudas e preparando tudo isso no viveiro Mas eu vou passar para o Lucas que vai dar mais detalhes sobre esse viveiro E sobre a preparação dessas mudas para o campo Cada planta tem sua forma de fazer a muda Então a gente tem a erva baleeira e a arueira pimenteira por sementes A pitanga e a goiaba também por sementes Tem a citronela e o capim-limão por divisão de toceira A gente tem a erva cidreira brasileira O manjericão, o hortelã por estaquia A lavanda e o alecrim também por estaquia Então cada planta tem sua maneira de fazer as mudas Para algumas a gente tem que fazer estufa Outras em pleno sol Então cada planta tem a sua peculiaridade Aqui dá para ver diversas cores Tem diversos tipos diferentes de muda Aqui vocês podem ver que temos goiaba, tem pitanga Erva cidreira, capim-limão Erva baleeira que está sementeada Mas ainda não começou a nascer Então tem bastante coisa Realmente tudo a gente tem que formar as mudas aqui As mudas são todas formadas por nós Então tem bastante trabalho É uma preparação desde antes do inverno É um estudo do que vamos plantar Qual espécie E aí começar a preparar o viveiro Para poder começar a fazer as mudas Depois das mudas Enquanto as mudas estão em formação Fazer o preparo do solo O preparo da terra Para poder receber essas mudas E depois disso todo o manejo Até elas chegarem no ponto de corte E poder beneficiar e extrair o óleo essencial Então é um trabalho grande que vem desde Do estudo Do que plantar Passando pelo viveiro, o campo Então é bastante coisa que acontece Até chegar o frasco de óleo essencial Para vocês poderem utilizar em casa Excelente Lucas E vale lembrar novamente Que tudo isso aqui é orgânico Desde a formação da muda Então tudo é difícil Você tem que tirar o caçal As ervas daninhas Que nós chamamos de daninhas Mas na realidade Elas fazem parte da natureza Mas você tem que tirar essa competição Para poder ter uma muda Bem resistente, forte Em condições de chegar no campo E ela aguentar a parada no campo Que não é no viveiro Que nem é que nem um berço Que aqui você está toda hora cuidando E sempre então Com esse manejo orgânico Ela demora um pouco mais para se formar Porque você tem às vezes pouco recurso De nutrição, essas coisas Mas aqui se usa micro-organismos Volta de novo aquela matéria orgânica Onde são usados aqui para encher Essas saquinhos Ou seja, as bandejas Onde vai preparar essa compostagem Para receber as sementes Ou quer que seja as mudas Bom, você falava sobre a peculiaridade De cada variedade Então é lógico que está na formação da muda É a mesma coisa Então fale alguma coisa Sobre essas variantes Que acontecem aí no viveiro Algumas plantas, por exemplo Precisam de uma estufa Para poder soltar a raiz E começar a formar Por exemplo, a lavanda e o alecrim Quando você vai fazer a estaquia O ideal é que você coloque numa estufa Para que ela possa Soltar as raízes de uma maneira melhor E ter um maior pegamento Outras você já coloca em pleno sol Por exemplo, a semente de erva baleeira Da pimenta rosa Se você germinar a semente na sombra Ela vai demorar muito para nascer Aqui é um Vê se vocês conseguem ver essa bandeja É uma bandeja de sementes de erva baleeira Que elas já estão começando a brotar Elas ficam aqui nessa caixa na terra Plantamos também em bandejas Mas elas tem que ficar a pleno sol Para ela poder germinar Se você colocar na sombra Com sombrite em cima Ela já vai demorar mais O hortelã, o manjericão O ideal é que quando você Coloque a estaca Você coloque um sombrite Para proteger do sol muito forte Porque elas murcham muito fácil Então cada planta tem sua peculiaridade E a gente apanhou bastante Até conhecer um pouco mais de cada espécie Mas cada uma tem o seu jeitinho para plantar Essa disciplina é muito importante Para você não ter perda no campo depois Porque se você não se prepara bem Chega lá no campo Você muda no campo Morre uma, morre outra Quando o fim você acaba perdendo Às vezes 25, 30% de muda Quando chega no campo Então tudo isso é prejuízo Então tem que tomar cuidado com isso Para que haja esse sucesso Porque se você não perder a muda Você perde praticamente o ano Você vai fazer replantir Tem que fazer muda de novo Então o negócio é complicado Mas está ótimo Na hora da formação do viveiro Quando você vai preparar o solo Aquela terra, compostagem Outros chamam de substrato Para você pôr no saquinho Ou pôr na bandeja Para colocar a muda Ou a semente que seja Você tem algumas coisas Que são importantes Que nós, por exemplo, recomendamos Nós usamos, por exemplo Esse produto aminoácido de peixe aqui Que é o raízes Quando você vai Depois que você está com as bandejas prontas O saquinho pronto Você faz uma rega dela Por cima desse substrato pronto Antes de você colocar a semente Pode ser na veste Pode ser no dia Ou se você fizer com dias anteriores A alguns 15 dias Seria melhor Porque assim já vai trabalhando Já vai preparando Essa atividade microbiana Que vai acontecer Porque ela é rica em aminoácidos E também tem micro-organismos dentro Vivos Então você consegue multiplicar Esses micro-organismos sólidos Porque são eles que são responsáveis Por disponibilizar nutrientes para a planta Então quando você põe uma sementinha no chão ali E ela começa a emitir o embrião Ela já recebe uma informação Que ela tem nutrientes suficientes para sobreviver E o que vai acontecer? Ela se deslancha Deslancha muito mais depressa Se forma, muda mais rápido Mais forte Mais robusta Com muito mais vigor Do que se você não tivesse essa nutrição Porque o embrião Ele não tem muita capacidade De nutrição, de alimentação Então você tem que ter Uma disponibilização de nutrientes Pronta para ele absorver E o raiz Esse produto à base de aminoácidos de peixe Ele consegue proporcionar Essa nutrição perfeita Para o desenvolvimento inicial Do sistema radicular Que seria uma ação imediata Na ação da risosfera Ou do embrião da semente Mas eu gostaria de ouvir A opinião do nosso parceiro aqui Que ele é o responsável Por tudo isso aqui E que vai nos falar mais alguma coisa É, exatamente O uso desse produto Ele tem um percentual de enraizamento Muito maior das plantas A gente chega a ganhar aí De uma a duas semanas Às vezes Para a muda E chegar para o campo O que você pensa Que no ano São 52 semanas Ganhar duas semanas É muita coisa Então com o uso dele A gente consegue produzir A muda mais rápido Ela fica menos tempo no viveiro Eu tenho um percentual De pegamento maior Então para a gente É muito interessante Muito importante O uso desse produto Que é orgânico Que é feito à base de peixe Então a ideia desse produto É muito bacana Porque você está transformando Um resíduo Em um produto Que vai ajudar na agricultura Então a concepção desse produto É muito bacana E o uso dele A eficiência dele também É muito boa Então por isso Nós somos parceiros aqui E recomendo para que você use em casa também Se você vai fazer mudas em casa Ou na sua agricultura Na sua horta Use sim Que você vai sentir a diferença É interessante Porque tem uma coisa Que é Quando a planta começa a emitir Raízes Ou quando ela começa a soltar O embriãozinho No caso da semente Ela emite um sinal Para o solo Na volta dela Que é para atrair os micro-organismos Para trabalharem a favor delas Porque elas não são capazes De extrair nutrientes sozinhas Então quando ela emite esse sinal Os micro-organismos presentes no solo Vão se chegar à risosfera Ou ao embrião Então o que você tem que fazer Se você disponibiliza um elemento natural Que nem nós temos aqui E outra Com nutrientes benéficos Você vai atrair O que? O que tem em volta Então você vai atrair Micro-organismos benéficos E nutrição perfeita Tá certo? Se você não tem essa possibilidade Você pode dar uma oportunidade Para o micro-organismo fitopatogênico Se alojar Ou se encostar No sistema radicular dessas plantas Em vez de causar bem Causar mal Porque a planta não sabe distinguir Se ele é bom ou ruim Ela abre um sinal Convidando-os Para trabalhar juntos Seria uma simbiose Só que nesse momento Acontece que os inimigos também vêm Então se você proporciona Uma condição melhor para a planta Você vai ter mais chance Não estou dizendo que vai ser sempre Mas você vai ter uma chance muito maior De 90% Por exemplo De você ter mais Micro-organismos benéficos Do que fitopatogênicos Mas o Lucas tem mais uma observação Para fazer Outra forma De a gente utilizar O produto É também na ferteirrigação Aqui vocês podem ver os aspersores E a gente tem que irrigar De duas a três vezes por dia Depende do clima Depende da época do ano E a utilização desse produto Na ferteirrigação Ajuda muito Porque mesmo depois De ela já estar enraizada Você vai ajudar bastante No desenvolvimento dela Tanto foliar Tanto quando cai na terra E vai dar nutriente Para a raiz Poder se alimentar E desenvolver Então o uso na ferteirrigação Ou você em casa No regador Também é uma forma Muito boa De você utilizar esse produto Excelente Lucas Foi esse mesmo O objetivo do produto A função dele É essa mesmo Porque além de toda Essa riqueza Ainda contém ácido úmico Ácido fúvico Tem hormônios Enraizadores aqui também Então é por isso O resultado dele É fantástico Bom Mais uma vez Parabéns E muito obrigado Por tudo Dê um bom dia E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto